Atendendo a pedidos, hoje eu vou falar novamente do grande problema das lojas virtuais que não conseguem vender. Talvez seja o seu cenário, ou até conseguem, mas não vendem o suficiente. Vamos lá. Obviamente isso não é uma ciência exata. O problema que eu vou falar aqui é, vamos dizer, que ele vai corresponder a 99% dos casos, mas não a 100%, obviamente. Mas vamos lá. Qual é o grande problema, Bruno, dessas lojas? Eu já te digo logo, imediato. O que acontece? Você, quando montou uma loja virtual, você estava procurando por montar um e-commerce, por montar um negócio de e-commerce e comercializar produtos através da internet. E é normal que as pessoas acabem fazendo uma confusão entre e-commerce e loja virtual. Loja virtual não é nada mais que um site. A mesma coisa que um blog, por exemplo. É um site que tem um mecanismo de carrinho de compras conectado, um meio de pagamento, um meio de envio integrado. O cliente entra, compra e pronto. Ele realizou uma compra. Tem um sistema envolvido ali. E-commerce é a mesma coisa? Não. A loja virtual é uma coisa que está contida dentro do e-commerce. O e-commerce é o negócio em si. O e-commerce é a estrutura de negócio que vai envolver logística, que vai envolver gestão, vai envolver varejo, vai envolver negociação com o fornecedor, vai envolver vários outros conhecimentos necessários. A loja virtual é só a pontinha do iceberg. E por que eu estou fazendo esse comparativo? Porque quando você acabou se confundindo entre loja virtual e e-commerce e acabou montando a sua primeira loja virtual, você esqueceu ou não sabia que você precisa aprender sobre geração de tráfego. Você precisa aprender sobre marketing. Marketing na internet, marketing digital. E o fato de você não ter buscado conhecimento nesse segmento, nessa parte, nessa área, extremamente necessária para o funcionamento e para o sucesso de qualquer negócio na internet, você acabou não conseguindo gerar tráfego para o teu negócio. Você não gera tráfego, as pessoas não conhecem a tua loja, consequentemente você não vende. O que você fez foi montar uma loja como se fosse uma loja física num shopping sem movimento nenhum. Ou seja, ninguém conhece, ninguém vê, ninguém passa, ninguém compra. Você abre os relatórios da tua loja virtual e você vê lá algumas dezenas de visitas por dia. Isso não é necessário para realizar nenhuma venda. É por isso que você não está vendendo. Por falta de tráfego, falta de geração de visitas, falta de estratégias de marketing. Ah, Bruno, mas eu tenho fanpage lá, eu tenho Instagram, eu faço umas postagens de vez em quando. Até entram algumas pessoas na loja, mas elas não compram. Mas não tem volume ainda. Entram algumas pessoas, quantas? Mais de 200 pessoas? Se você tiver mais de 200 visitas por dia e não fizer nenhuma venda, aí eu vou suspeitar que realmente o problema pode ser outro. Porque o que acontece geralmente é que você não consegue vender porque não tem fluxo. Não tem pessoas visitando a tua loja com certa frequência para poder comprar. E a frequência que eu digo não é a mesma pessoa visitar sempre. Isso é até importante também, mas no princípio do negócio a gente quer que muitas pessoas visitam. Isso em um curto período de tempo. Então você tem que ter muitas visitas todos os dias na tua loja para que você consiga realizar vendas. Como é que você faz isso? Aprendendo sobre estratégias de geração de tráfego. Você precisa gerar visitas para a tua loja, você precisa gerar tráfego para a tua loja. Isso é muito importante. Não tem como fugir disso. Ah, Bruno, posso contratar alguém? Posso contratar uma agência? Vou dizer para você, até pode, até pode, mas não é o que eu recomendo para você. Porque a agência não conhece o teu negócio. A agência tem processos diferentes, ela está acostumada a lidar com orçamentos maiores, com clientes maiores. Então o ideal é que você mesmo aprenda a fazer isso. Você mesmo aprenda a gerar conversão para a tua loja, atrair o tráfego correto, atrair volume de tráfego e fazer esse tráfego comprar na tua loja. Você precisa aprender. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link de uma aula, que é uma aula que a gente ensina como é que você vai conseguir gerar tráfego para a tua loja através do Facebook. A aula se chama Explosão de Tráfego em Vendas. Nessa aula eu vou te mostrar, em alguns passos, como é que a gente estrutura um sistema de tráfego onde você vai, através de três passos, construção de audiência, engajamento e conversão, construir um funil para poder fazer os teus clientes comprarem de você regularmente, mas inicialmente gerar uma demanda, gerar um fluxo de visitas no teu site constante para que essas pessoas comprem de você regularmente. fazendo isso, vamos botar aí, você assiste a aula, entra no treinamento, começa a aprender esse método. Vou dizer para você, sem exagero, que em 30 dias, em 60 dias, você vai conseguir se especializar de forma, assim, bem efetiva, bem objetiva em marketing. E vai conseguir gerar tráfego, gerar visitas para o teu site, mas gerar visitas extremamente qualificadas e, com certeza, vão conseguir comprar o teu produto. O grande objetivo desse vídeo era esse, de dizer que, em 99% dos casos, o problema da tua loja não vender é falta de tráfego. Não adianta você terceirizar essa solução. Já vi pessoas terceirizarem. O resultado não é tão bom quanto parece. Você precisa aprender. E para você aprender, está aqui também o direcionamento, o link para uma aula exclusiva, Explosão de Tráfego e Vendas. É uma aula online. Você vai assistir, vai acessar, vai cadastrar teu e-mail, vai assistir. Simples, direto ao ponto, objetivo, você sai de lá com o plano de ação para poder construir a tua estratégia de tráfego. É isso aí. Se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma dúvida sobre a aula, deixe um comentário aqui nesse vídeo. Eu vou responder os comentários sobre esse assunto aqui nesse vídeo, aqui nessa aula. Essa aqui é praticamente uma aula, né? E a gente se vê em breve. Então, te aguardo lá na aula Explosão de Tráfego e Vendas. 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 O que é isso?